Uma produção Bem-vindo, Rui, ao Odeio Artistas Tenho de começar por reconhecer que é com algum embaraço que assumo este podcast O Rui também sabe o que isto é porque também lida com podcasts É verdade Não sei se lidará com o mesmo embaraço com o que eu lido mas a verdade é que aqui estamos para conversar E se é verdade que o conceito O Odeio Artistas, em grande parte passa por ir bicar nos artistas que nos calharam em sorte como portugueses que somos em 2020 Por outro lado, ainda bem a palavra artista em Portugal dá para um espaço muito grande Dizer que alguém é um artista nem sempre é uma apreciação positiva E nem sempre está singido ao facto da pessoa fazer arte Às vezes há muitas artes ou em Portugal há muitas artes O que me dá uma coisa ótima que é o espaço para eu poder convidar quem eu quero independentemente de vir da área mais tradicionalmente associada às artes ou não E por isso, Rui, é bom estarmos juntos e eu quero dar as boas-vindas ao Rui Ramos hoje aqui no Odeio Artistas Quer dizer, quero começar por Memória Rui No meu caso e do João Miguel até acho que contribuiu o ambiente da nova até para aquilo que às vezes pode ser um pouco excessivo que é, e que nós a brincar pelo menos eu a brincar costumo dizer que é o nosso coming out o sair do armário no sentido em que o contexto era tão de esquerda e tão de esquerda radical que ali com o 11 de setembro e tudo isso da mesma maneira e o João Miguel teve um texto no DN teve muita importância para ele e para mim também em que ele escrevia acerca disso que para quem vinha de um contexto de uma nova foi quase epá chega bem, chega hoje agora já não basta agora não devemos dizer chega basta tenho de reconhecer que não me revejo no contexto onde eu julgava que não era possível estar fora que era à esquerda é muito curioso porque eu andei na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas portanto, esses cerca de sair 10 anos antes e aquilo não tinha nada a essa característica quer dizer, não era nada quer dizer, eram, obviamente as pessoas eram de esquerda mas quer dizer, não eram meio de esquerda pelo contrário a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas no princípio dos anos 80, 81 sobretudo 81 quando eu tive de escolher entre letras e e as Ciências Sociais e Humanas o curso de História era ao contrário o Ciências Sociais e Humanas tinha não pelos professores que eram de esquerda mas era aquela esquerda antiga o Joel Serrão, etc não era propriamente tinham todos o Ciências Sociais e Humanas tinha o sítio que era o sítio político quer dizer, não se passava nada de política letras era a Revolução seis anos depois do 25 de Abril que estava um caos enorme e portanto Ciências Sociais e Humanas fazia-se ali o curso eu nunca nunca me deparei com associações de estudantes nem com movimentos absolutamente nada aquilo é curioso que a experiência das pessoas eu estive no curso de História a experiência das pessoas dez anos depois de eu sair mas penso que menos até do que isso sei creio que aquela história das propinas etc de 93, 94 levou ali uma socialização à esquerda que não havia dez anos antes isto dá uma ideia dos acasos porque eu ao contrário tinha tido uma outra experiência que era a experiência das escolas secundária e preparatória no PREC quer dizer isso aí não se podia ter mais eu estive aos 12 anos aulas de marxismo quer dizer com o modo de produção capitalista a modo de produção socialista com a Marta que eram um livrinhos da Marta Arnecker que era a introdução ao materialismo histórico uma coisa qualquer eles não chamavam marxismo chamavam-lhe materialismo coisa assim e sei o que é que aquilo provocou quer dizer defesos daquela turma que tinha 25 alunos 25 anticomunistas quer dizer profundamente anticomunistas quer dizer mas em casa os pais todos de esquerda e do PC e nós estávamos na aula profundamente todos unidos por um credo uma religião vivida com intensidade uma grande intensidade espiritual que era o anticomunismo o ódio aos comunas e aos profs comunas quer dizer portanto aos setores comunas quer dizer viu o que é que era esse ambiente quer dizer e foi a repulsa tal quer dizer às vezes conto a história ter feito um liceu em Setúbal numa cidade que naquela altura em eleições autárquicas estamos a falar do fim dos anos 70 princípios dos anos 80 votava para aí 50% no Partido Comunista portanto quase como Beja quer dizer na altura uma coisa assim e no liceu o liceu não havia uma eu acho que não havia uma única pessoa de esquerda quer dizer não era já do Partido Comunista a Associação de Estudantes era da Juventude Centrista e a extrema-esquerda que lá havia era a JTSD quer dizer era o equivalente da extrema-esquerda que era olhada com grande desconfiança pela maioria dos estudantes porque era meio comuna quer dizer eu tenho ideia até das eleições do género as eleições eram resultados tipo Coreia do Norte quer dizer 95% da Juventude Centrista era assim uma coisa estou a dizer isto porque eu apoiava as listas da JTSD e se falar com colegas meus daquela idade toda a gente vai dizer ah o que é ele lá era um tipo assim um cara não ele era um bocado de esquerda eu acho que ele era um bocado de esquerda da JTSD quer dizer porque quer dizer porque era a esquerda possível quer dizer era a esquerda que lá havia era o ambiente era um ambiente que é de uma enorme mas mesmo enorme repulsa por aquilo que nos estavam a tentar impingir quer dizer e isso demonstra que às vezes basta um pouco de tempo para coisas que numa ocasião nos parecem inamovíveis e de repente as coisas mudam em pouco tempo as circunstâncias mudam em pouco tempo eu vi duas quer dizer eu tirei dali duas coisas uma é essa quer dizer é a imprevisibilidade das reações das pessoas perante determinadas situações estou-me a lembrar do ano de 1975 quer dizer o ano letivo de 74 75 nós fomos todos na escola a fazer redações e desenhos com o MFA com as pombas e umas coisas assim estávamos todos assim tínhamos sido todos apanhados penso que de surpresa pelo pela mudança aliás penso que a maior parte das pessoas tinha sido apanhada de surpresa para a mudança aquilo tornou-se depois natural a seguir mas estávamos enquadrados e passou depois o verão de 75 e viemos no outono de 75 e quando viemos no outono de 75 onde não tínhamos tido muito contacto uns entre os outros não há internet as pessoas vivem em bairros diferentes e portanto havia colegas que de repente estavam-se três meses sem se ver e via-se no fim do verão vinha tudo unanimemente sem termos tido contato tudo unanimemente contra-revolucionário isto é todos contra aquela situação contra o que se estava a viver e sobretudo contra depois o ensino que nos estão a dar em que na língua portuguesa os únicos autores que existem são os neorrealistas onde temos uma cadeira de estudos sociais que é aulas de marxismo leninismo quer dizer a bruta com baseados naqueles manuais da Marta Arnecker que era uma autora chilena uma exilada de chilena tinha feito uma espécie de pequenas sebentas para a introdução ao marxismo era isso que estávamos ali a dar o modo de produção capitalista eu guardei isso tenho o caderno lá o modo de produção capitalista a inevitabilidade do fim do capitalismo o advento do socialismo a marcha ao comunismo era isso que o Estado português na altura ensinava às pessoas e a repulsa que isso tudo provocou isso rapidamente e depois também fiquei com uma outra ideia desta experiência que é a propaganda não tem tanto efeito como as pessoas imaginam isto é se a propaganda tudo verdadeiramente tivesse efeito o Estado novo ainda existia a União Soviética ainda existia enfim se calhar o antirregime antes de 1789 também ainda existia quer dizer isto é nós somos moldados pelos ambientes em que vivemos mas o endotrinamento e sobretudo este endotrinamento compulsivo quer dizer que vem de cima para baixo está baseado sobretudo na intimidação só dura enquanto há intimidação quer dizer enquanto há medo enquanto há quando o medo desaparece como se viu na União Soviética 70 anos de domínio do Partido Comunista 70 anos de secularismo de ateísmo aliás mais do que secularismo de ateísmo propaganda ateia cai a União Soviética as igrejas deixem-se quer dizer é como se de repente as pessoas voltassem mesmo aqueles que nunca tinham tido educação religiosa aqueles que nunca tinham tido descobriram descobriu naquilo que o Estado tinha tentado remover pela força dinamitando templos perseguindo sacerdotes controlando depois outros e depois claro há também aquele oportunismo de elites políticas e depois vemos de repente os antigos agentes do KPGB amigrar incrivelmente piedosos quer dizer que amedrezerem-se como acontece atualmente na União Soviética mas quer dizer a coisa foi muito rápida passaram 30 anos do fim da queda do Muro de Berlim vão passar 30 anos no ano que vem sob a dissolução da União Soviética e de repente aquilo é a Rússia ortodoxa quer dizer a construir grandes templos outra vez grandes igrejas com a bandeira e que até integrou o seu passado comunista de uma forma nacionalista quer dizer agora aquilo é portanto foi uma transição rápida repito se um endocrinamento comunista que foi brutal durante décadas na União Soviética se a reescrita da história pelos comunistas se tudo isso que é que eu venho diria no manual de como converter uma sociedade à força quer dizer se tudo isso de facto fosse efetivo teríamos visto resultados ali quer dizer e não vimos quer dizer isto é há qualquer coisa nos seres humanos que resiste àquelas tentativas de mensagens pela boca abaixo das pessoas não é? Bem Rui já vamos lançados na conversa talvez não se recorde isto já foi há perto de 10 anos talvez um pouco mais primeira vez que nos encontramos eu estava a igreja onde eu trabalhava não era na Lapa como hoje é mas era em São Domingos de Benfica e eu tinha começado na prática umas 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 tertúlias e queria falar sobre João Calvino e João Calvino é aquele assunto há outros mas João Calvino é daqueles homens que na história sobretudo num contexto de maioria católica rapidamente para os poucos que já ouviram falar de João Calvino mas suscita o pior apreço e o Rui surpreendeu-me porque eu fiz deste convite e não só aceitou como uma das coisas que naquela conversa que teve com o Ruben Oliveira é meu cunhado o Ruben Oliveira é um homem formado em história também uma das coisas que o Rui disse não sei se se recorda é que não há nada como ler as pessoas e como ler até os nomes que eventualmente por razões mais justas ou não nos assustam e aqui estamos em 2020 e isto continua mais pertinente do que nunca o Rui estudou história escreve história fala sobre política e acredita em ler as pessoas como é que se sobrevive em 2020 a ler? Tiago acredito porque é sempre uma surpresa quem passa por uma educação escolar quem depois frequenta a imprensa digamos assim ler jornais revistas basicamente ouviu falar de quase tudo e quem fala com os amigos etc e portanto digamos para adaptar aquele provérbio conhecido quer dizer nada nos é estranho quer dizer nada do que é humano nos é estranho isto é ouvimos falar de quase tudo e temos ideias sobre quase tudo que nunca nos deixam mal à mesa entre os amigos nós temos opinião sobre o filme que não vimos temos opinião sobre o livro que não lemos temos opinião sobre o autor que não conhecemos porquê? porque não não sempre como eu li uma vez como aconteceu ao Michel Rocard que não via filmes não lia livros pelo menos dizia-se mas tinha quem lhe fizesse quem visse lesse por ele e fizesse umas fichas e ele parecia completamente à vontade em dissecar o filme em examinar o livro em analisar as ideias do autor portanto nem toda a gente tem isso mas temos sempre umas ideias quer dizer temos umas ideias Calvín Lutero ouvimos falar ah é aquele que disse isto e disse aquilo e disse aquilo quer dizer hoje temos obviamente os recursos no telemóvel para discretamente mesmo há uma mesa confirmarmos que o indivíduo era do século XVI não era do século XIX coisas assim e que era tinha uma nacionalidade não tinha a outra portanto nós mais ou menos estamos familiarizados e isso durante muito tempo quer dizer geralmente dispensa-nos ou sentimos que isso nos dispensa de qualquer contato isto é porque é que eu vou estar a ler já sei ele disse é aquele tipo que disse isto e disse aquilo e o choque do encontro com o texto com a voz com a presença que ainda está nesses nesses documentos no caso Calvino vem-nos quase meio milénio quase nos chegam quase meio milénio depois o choque com o que é o choque sobretudo com uma experiência que independentemente do que o indivíduo depois vai dizer o choque com uma experiência que creio que abana uma parte das pessoas que é o de alguém a tentar perceber e sobretudo alguém a defrontar-se com problemas que ainda nos são reconhecíveis às vezes através de raciocínios que podem não ser nada óbvios para nós porque vivemos noutro tempo e esse choque é sempre algo que nos tira de nós e portanto a leitura a leitura daquilo que nós imaginamos saber é sempre essa descoberta quer dizer essa descoberta inesperada de alguém que estava a tentar pensar alguém que estava a tentar descobrir e que por vezes nos compromete quer dizer porque nós não estávamos nem à espera de tanta humanidade digamos assim nem à espera de tanta proximidade e isso às vezes é também desconfortável descobrirmos isso eu por vezes sinto que uma das razões pelas quais às vezes não conhecemos os textos não é apenas preguiça falta de tempo eu creio que por vezes é mesmo medo é o medo de ouvir aquela voz é o medo de estar naquela presença isto é porque nós até para nos afastarmos de determinadas coisas precisamos de as caricaturar precisamos de as deturpar para as deixar longe para nos afastarmos delas para elas não nos tocarem precisamos de não as ouvir de não as ler às vezes é uma defesa é um mecanismo de defesa isto é nós não lemos determinados autores nós não queremos ouvir determinadas vozes às vezes irritam-nos às vezes quando são irritam-nos não nós temos medo de qualquer coisa medo de ser interpelados medo e medo sobretudo de descobrir que afinal as coisas não são como nós pensávamos que eram esse cuidado esse 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 que as pessoas fazem esse cordão sanitário que estabelecem à sua volta para não serem para não correrem o risco de serem chamados digamos assim não é que ninguém lhe chamam pelo nome é é que eles não querem ouvir quer dizer não querem ouvir eu concordo em absoluto mas eu tenho uma certa acho eu que tenho uma vantagem ao concordar com essa ideia do medo é que como sou um pregador sou um homem da religião uma categoria como o medo faz muito parte vamos dizer assim não é a melhor expressão mas eu estou a escolhê-la por ser por não ser a melhor expressão mas falar no medo nas pessoas ajuda a que eu venda o meu produto no caso do Rui portanto e permita-me porque é uma pergunta que pode até soar algo intrusiva mas para o Rui de onde é que vem esse medo porque é que nós temos esse medo diante de um autor que nos parece demasiado errado para lhe darmos o benefício da nossa leitura de onde é que vem eu acho que a principal razão do medo é a insegurança e é uma insegurança que faz perfeitamente sentido eu creio que nenhum de nós a menos que não tenha pensado muito sobre as coisas julga que está completamente certo sobre aquilo que acha que pensa ou acha que é verdade ou acha que é mesmo assim resta saber ou isso é a questão que cada um se deve colocar se deve testar-se eu penso que uma parte das pessoas não gosta de se testar quer dizer gosta apenas de ter como um confronto imaginário aquilo que já está na cabeça deles refutado arrumado caricaturado destruído e que é inofensivo portanto é uma espécie já de uma coisa de laboratório que no laboratório foi tornada reduzida a um estado inócuo quer dizer é com isso que nós gostamos de lidar não gostamos de lidar com coisas que nos envolvam nos tirem que nos façam pensar nos façam pensar de outra maneira ou obrigar-nos a olhar de outra maneira isso é um teste de facto quer dizer é um teste é passar por ali ver a lógica e mesmo assim às vezes a lógica a razão e por vezes resistir-lhe e resistir-lhe quer dizer e desenvolver bem agora parece que estou a usar metáforas deste tempo da epidemia quer dizer mas desenvolver anticorpos quer dizer para a pessoa conseguir desenvolver raciocínios para resistir àquilo que julga que está errado e é que deve resistir mas creio que uma parte das pessoas provavelmente terá essa relutância em testar-se ou ver isso como um teste quer dizer como um grande teste agora independentemente da resistência ou não resistência o que se perivam é de outra coisa muito clara por vezes é uma inteligência ou se outros quiserem usar outra palavra uma fé em luta com as coisas e é isso que por vezes se descobre nesses autores muito clássicos vozes muito antigas nós por vezes vemos nos escritos pessoas a lutar com as suas dúvidas a lutar com as suas incertezas não necessariamente a tentar-nos converter ou a tentar-nos persuadir de um argumento mas eles próprios a tentarem se persuadir ou tentarem descobrir eles próprios e portanto eu diria que talvez não devesse haver medo desse confronto ou de Calvino quer dizer por exemplo ou de Lutero quer dizer os textos deles que existem em edições por vezes têm essa surpresa quer dizer isto é as questões que se locam e a tentativa de resolver aquelas questões que nós percebemos que por vezes que são o resultado das experiências religiosas deles isto é das experiências até de leitura deles muitas vezes têm como referência os textos que para eles eram sagrados e são tentativas de resolver problemas isto é percebemos que não são meramente questões de gestão política digamos assim de movimentos mas que são verdadeiramente tentativas de perceber e de resolver problemas que lhes foram colocados por aquilo que para eles era a palavra de Deus isto é e que lhes coloca problemas e os atormenta aliás quer dizer os atormenta sentimos isso e é essa é para essa experiência que a leitura nos convoca quer dizer para essa experiência de estar digamos quase que exposto perante uma grande interpelação e não saber como resolver obviamente há outros autores que nos dão isso às vezes até de uma maneira talvez Calvino e Lutero ainda sejam ainda mantenham algum tom de sacerdotal por vezes ou hierático mas quando passamos por exemplo a Kierkegaard no princípio do século XIX vemos essa essa coisa terrível quer dizer aquele texto sobre o sacrifício de Isaac quer dizer aquilo que nunca mais acaba quer dizer todas as possibilidades o que é que Deus verdadeiramente cria quer dizer o que é que nós devíamos ter o que é que o que é que cada um de nós podia ter feito ou não ter feito quer dizer e aquele tormento tentar perceber aquilo e e será que não é um momento histórico mas é uma coisa que nos é pedida constantemente isto é sacrifiquem qualquer coisa esse sacrifício quer dizer e o que é que isso significa porque é que porque é que temos de ser testados dessa maneira e se no fim não é para matar verdadeiramente porque é que então porque é que temos de passar por isso quer dizer porque é que temos portanto sermos envolvidos nesse género de mesmo para quem já hoje esteja afastado digamos de uma experiência religiosa como forma de se relacionar com o mundo e com os outros estou a falar religiosa estou a falar sobretudo da tradição cristã ou das tradições cristãs ocidentais mesmo que esteja fora penso que não poderá ser indiferente a textos desses quer dizer há essa ao repositório de reflexões de meditações e até de algumas conclusões que está aí em numa tradição que ao contrário do que por vezes da ideia que tem quem está de fora a ideia de quem está de fora é que aquilo é tudo um conjunto de dogmas afirmados tranquilamente e portanto era de uma ditos por alguém que nunca teve problemas quer dizer que tinha a certeza absoluta não aquilo era um espaço tremendo de debate de agonia de dúvida de incerteza e por isso é que a tradição cristã está cheia de heresias ou aparentemente ou daquilo que alguns vão chamando de heresias porque aquilo era um espaço era de facto um espaço tremendo em que as pessoas se confrontavam com digamos que eu diria que eram as maiores questões que alguém se poderia colocar e portanto sim isto mete medo quer dizer ainda bem que mete medo isto é acho que o medo é saudável o medo não é sempre uma má atitude não é só para o medo é o reconhecimento primeiro do desconhecido é o reconhecimento que não sabemos é o reconhecimento de que eu não sei como é que as coisas vão acabar de que eu não sei como é que vou reagir de que afinal eu posso ser outra pessoa para além daquela que penso que sou portanto digamos que o medo é essa tem também esse lado saudável digamos bem há uma coisa que eu quero pegar já para irmos lá mais daqui a um pouco e há uma que quero pegar nas palavras do Rui para atacarmos já uma que vai ficar para depois é essa questão até que ponto é que ao olharmos para a história de uma perspectiva debaixo de uma lente do reconhecimento das relações do poder nesse sentido debaixo de uma perspectiva sobretudo política de que modo é que isso de facto tem vindo a empobrecer a nossa leitura e portanto e lá está e ficamos com o risco da lista das listas certas dos autores certos que devem ser lidos a lista das pessoas que estão do lado certo da história e a lista das pessoas que estão do lado errado e já quero ir lá mais daqui a pouco mas quero pegar ainda nesta questão do medo que o Rui estava a falar e é interessante porque este aspecto de teste de nós próprios que acontece quando nós lemos qualquer coisa e por exemplo na linguagem há aqui uma relação frutífera não necessariamente antagónica mas nem sempre ela coincide entre por exemplo o modo como os hebraicos como a Bíblia sobretudo no Antigo Testamento mas no Novo também em que quando uma pessoa é testada aliás e o Rui falou é um dos meus livros preferidos o Temor e Tremor do Kierkegaard quando uma pessoa é testada isso é um movimento isso é um momento apocalíptico nós ouvimos a palavra apocalipse e provavelmente por conta dos filmes de Hollywood associamos a um acontecimento extremado do futuro e quando a palavra apocalipse quer dizer revelação aliás em algumas traduções da Bíblia está lá o livro da revelação e não necessariamente o livro do apocalipse e a coisa engraçada é que ao longo e claro que estou a simplificar muito porque a Bíblia tem 66 livros é uma biblioteca mas ao longo da Bíblia os momentos apocalípticos são os tais momentos de teste em que a pessoa de repente descobre alguma coisa acerca de si e isso geralmente vem com um choque toda a Bíblia está cheia disto eu lembro por exemplo agora quando é David que peca com Bateceba e como é que é possível ele era o rei de Jade era um poeta era um homem das artes era um homem com o coração segundo Deus portanto se havia alguém que estava de bem com Deus seria aquele homem e ele é o mais pulha provavelmente dos mais pulhas na escritura porque ele arranja a maneira de mandar Urias portanto o marido da mulher com quem ele se meteu para a frente da batalha portanto é de facto uma pessoa que perde o caráter toda e fica perdida dentro de si próprio até ao momento em que vai lá o profeta Anatã que lhe conta uma história da carochinha do senhor que tinha uma cabritinha e o mais rico quis a cabritinha dele e David acende com a injustiça daquela história e o tal momento apocalíptico ei este homem és tu e isso tem o poder do choque de um homem não diante do mal dos outros porque a nossa tendência é ficarmos admirados com o mal dos outros e na Bíblia o choque não é o mal dos outros é o nosso mas por outro lado se esta é em grande parte a surpresa apocalíptica hebraica nós eu acho que de certa maneira depois ficamos ali um bocado encantados com a coisa mais grega do Eureka dos chamados momentos Eureka que não são tão apocalípticos mas são mais a adição a alguma coisa ao nosso conhecimento esta volta toda porquê? porque de facto o Rui está a falar lá está eu como pastor que sou depois leio as coisas em categorias bíblicas ou pelo menos tento ler e identifico isso completamente naquilo que o Rui está a dizer que tipo de momentos apocalípticos vamos dizer usando com esse encontro às vezes chocante com quem nós somos e que é preciso ser disputado pelo uso da palavra por alguém que não nós que tipo de momentos é que o Rui teve na leitura de outros que de facto existe ali a assunção não só de uma visão acerca de realidade mas uma visão acerca do próprio Rui em que diz assim esse texto mudou a minha vida esse texto mexeu comigo eu não sei a mesma pessoa desse texto consegue assim pensar em algo? Sim aliás quando nós pensamos a maneira como o cinema tratou a ideia do apocalipse quer dizer que é basicamente um desastre um desastre exterior quer dizer a pessoa está aqui os prédios caem as coisas desfazem-se aquelas coisas todas e aquilo é um acontecimento interior como é óbvio quer dizer a revelação é uma revelação é uma revelação para nós muito frequentemente é uma revelação acerca de nós quer dizer acerca de nós próprios acerca da maneira como nós pensamos eu creio que ao longo de tudo aquilo que li sim tive momentos que provavelmente partilharei com muitas pessoas porque há há de facto autores por várias razões e em determinados momentos têm uma capacidade apocalíptica que outros não têm eu estou a pensar em por exemplo quer dizer uma das experiências mais de leitura mais antigas que teve esse efeito de me perturbar Dostoyevsky e os humilhados e ofendidos que deve ter lido muito novo provavelmente não percebi uma grande parte da história mas percebi uma coisa que não tinha lembro não tinha noção dela antes é que a infelicidade era possível isto é a infelicidade era possível e era possível e a infelicidade podia estar podia decorrer da perda da felicidade isto é de um desencontro com a possibilidade da felicidade porque se não estou eu não voltei ao livro e portanto mantive do livro digamos uma memória que pode ser completamente falsa e portanto vou até dizer uma frase que me ficou na cabeça e que provavelmente os nossos ouvintes irão ao livro dizer isto não estava cá esta frase não estava cá vou fazer o fact checking o fact checking mas foi a que me ficou na cabeça que é qualquer coisa como acaba assim quer dizer isto é depois de escrever uma espécie de azar e miséria tem a esta frase e eles poderiam ter sido felizes quer dizer que foi uma coisa que me marcou tremendamente que eu entendi quase como uma brincadeira sobre o ponto o ponto final daquelas narrativas mais tradicionais eles foram felizes para sempre e quer dizer eles poderiam ter sido felizes mas não foram foram infelizes quer dizer a possibilidade da infelicidade e a possibilidade da infelicidade de correr de um acidente de um esse acidente que tanto pode ir daquilo que nós chamaríamos um azar até uma distração até uma negligência até uma falta de zelo quer dizer e uma falta de empenho quer dizer portanto todas essas causas podem ter sido até as mais ocasionais isso por exemplo impressionou-me imenso a vulnerabilidade basicamente foi creio eu uma a consciência da vulnerabilidade de uma grande vulnerabilidade de um do caráter até efémuro de tudo aquilo e também penso que ao longo do tempo me fez refletir sobre aquilo que nos é dado e que nós não recebemos apercebimos ao longo do tempo que está a acontecer muitas vezes na nossa vida nas nossas vidas coisas que nós deslogamos sempre as nossas vidas como coisas que nos estão a ser tiradas o tempo está-nos a ser tirado a juventude está-nos a ser tirada portanto digamos vamos sendo roubados quer dizer digamos assim e nunca estamos atentos àquilo que nos está a ser dado a começar pela vida quer dizer não estamos atentos desprezamos esses presentes quer dizer estamos por garantidos é um direito nosso quer dizer portanto não não estamos atentos e é muito somos muito atreitos a negligenciar quer aquilo que não conquistamos e que nos é dado quer aquilo até que conquistamos e já está conquistado o que nos interessa é passar ao próximo nível exatamente ao próximo nível em termos de jogos e por exemplo essa perceção foi uma perceção desde essa leitura humilhados e ofendidos o romance de Ostevski foi uma foi algo que marcou muito quer dizer isto é foi um momento apocalíptico foi um momento de revelação quer dizer foi um momento em que parei um pouco e nunca e repito é um livro a que não voltei portanto não vou dizer nem sequer é há outros livros a que eu li e reli várias vezes este nunca mais o li desde os 13 anos ou qualquer coisa assim que 13 ou 14 anos em que o li numa praia durante um verão porque ainda sou do tempo em que se lia não necessariamente por virtude mas porque não havia mais nada para fazer às vezes não estavam lá os amigos a televisão havia só umas poucas horas de televisão por dia quer dizer e tínhamos de nos entreter quer dizer e a leitura os livros que estavam nas estantes às vezes mesmo não era preciso portanto ser uma uma pessoa muito literata ou com ou ter aspirações a literatura para começar para começar a ler eu li isso é um livro que não reli quer dizer que não não senti necessidade de por qualquer razão até acho provavelmente significativo e alguém que me examinasse digamos assim provavelmente acharia talvez curioso quer dizer talvez significativo que um dos livros que mais me marcou foi um livro a que eu nunca quis voltar quer dizer eu consegui identificar-me com isso eu lembro-me quando estava a frequentar as aulas de preparação para as provas específicas não é minha mãe dava aulas num colégio ali no Chiado que era o Esternate da Acrópole e havia eu estava no lição em que é a Luz mas depois 12º para a pessoa entrar para a faculdade então com frequência havia escolas que davam portanto faziam preparação específica para as provas específicas e nesses caminhos de comboio entre a Amadora e a Lisboa acabei de ler o memorial do convento do Saramago e isto é interessante pois eu quero conversar um pouco também acerca destes nossos autores tão importantes para nós e lá está e politicamente às vezes em caminhos bem distantes do nosso e pelo menos quando eu ouvi o Rui a falar sobre o Dostaev eu lembro-me lembro-me terminar o memorial do convento e pensar aliás isso é que foi quase uma experiência mística eu sou muito pouco místico mas eu quero ser escritor para esta sensação que eu não sabia explicar se houve ali e nunca mais quis lá voltar ao memorial do convento e acho que é melhor não voltar lá não às vezes já nós defendemos também isto é também queremos preservar medo e defesa isto é queremos às vezes preservar determinados momentos não queremos digamos que há duas palavras que às vezes vêm juntas e nós não sabemos bem a relação que elas têm uma com a outra provavelmente os filólogos explicariam isto indo ao latim ou uma coisa assim é medo o respeito o medo que parece assim pode ser uma coisa que não é propriamente louvável isto é que as pessoas não associam uma coisa louvável e o respeito quer dizer e podia-se introduzir aqui também uma outra palavra que é mais forte ainda que é terror mesmo que Ricardo usa quer dizer o terror quer dizer aquela sensação que se tem quando está perante qualquer coisa maior tremenda quer dizer isto é esse é o estado normal da pessoa perante isso é o medo quer dizer uma mistura de medo já é mais do que respeito é medo quer dizer esse medo perante qualquer coisa que nos avassalou e que nos pode avassalar e creio que há momentos em que nós temos essa sensação e não os queremos queremos mantê-los como uma fonte perene de sentimento e de reflexão quer dizer eu não quero voltar àquela casa de infância para descobrir que não era afinal tão grande como aos 4 ou 5 ou 6 anos me parecia as casas de infância são sempre coisas enormes cheias de espaços cheias de descobertas e é a pior experiência que se pode ter aos 30 40 50 anos voltar à casa de infância é só isto era só isto porque não é só a casa que diminuiu nós percebemos que alguma coisa em nós diminuiu a capacidade de nos maravilharmos descobrirmos de descobrirmos um mundo num pequeno recanto que afinal tem que é um metro quadrado quer dizer mas que para nós era uma coisa tremenda quer dizer lutar contra esse empobrecimento isto é lutar contra a perda da capacidade de nos maravilharmos com as coisas às vezes também é uma também é uma das razões para não voltar a determinados lugares para não voltar a ler determinados autores para não voltar a contactar nós não nós não é porque esses autores às vezes não nos venham ou tenham não é que nós receamos já não ter a mesma capacidade a mesma disponibilidade a mesma capacidade há coisas não é por acaso que há coisas que se leem em determinadas épocas quer dizer que estão associadas determinadas a um grande verão a uma viagem de comboio viagens de comboio que nós nunca depois deixamos de ter àqueles verões da juventude que por definição nunca mais acabavam não é quer dizer nunca mais acabavam em setembro setembro era um ano inteiro quer dizer ele ia-se imenso ou vivia-se imenso ou fazia-se imenso essas coisas às vezes ou chateava-nos imenso quer dizer ele amassia-nos imenso quer dizer portanto havia um tédio enorme quer dizer essa experiência de um tempo que nunca mais passa e do encontro nós não vamos ter ou não é fácil quer dizer portanto há ali sim há uma espécie de sacralização desses momentos e do respeito bem a culpa da conversa estar tão religiosa é do Rui eu só estou a ir atrás mas e há aqui tanta coisa que tem dito que eu não resisto a pegar aliás quando estava a falar nesta ideia de medo é muito isso por exemplo que a palavra e estou a pensar na palavra como ela chega na tradução da Bíblia que é mais usada entre os protestantes que é de João Ferreira de Almeida mas a ideia do temor não é um dos provérbios mais conhecidos do livro provérbios atribuído ao rei Salmão o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria e uma das coisas que nós hoje perdemos linguagem isto porque o Rui falou nisto e eu gostava de voltar aí que é nós de facto temos um vocabulário mais empobrecido para enquadrar como positivo uma emoção que nos coloca diante da nossa insignificância e o temor o louvor tem uma parte que está aivado do controle nenhum que eu tenho sobre isto o controle nenhum e curioso agora passando uma referência de alta cultura do Dostoyevski para uma baixa cultura ontem eu e a Ruth acabámos de ver uma série que a primeira vez que eu vejo o Ricky Gervais eu conheci mas acabei de ver a série Afterlife e que eu acho que de facto ele consegue um equilíbrio muito interessante entre aquele humor cáustico às vezes é uma coisa que eu não vejo com os meus filhos são demasiado novos para aquilo mas ao mesmo tempo um espaço para o drama e a determinada altura há lá uma coisa que ele diz muito parecido com o que o Rui estava a dizer que é uma grande e com a qual eu luto também com isto e gostava de ouvir mais o Rui sobre o assunto que é uma grande dificuldade em lidar com aquilo que nos é dado e aqui lá novamente agora o pastor Zeca meter lá sempre com a graça a ideia da graça aquilo que nos é dado como graça uma grande dificuldade em lidar com a graça e isto porque ele é um velho rabugente não é um velho rabugente ele é um moço jovem ainda mas o Rui que gerver perdeu a mulher e portanto este é o cenário da série e já não encontra razão para viver e uma das coisas que é muito difícil para ele é precisamente aceitar o amor que lhe dão porque ele lidar com a falta de amor isso é business as usual e há pouco o Rui falava um pouco nisso o sentido esta coisa terrível agora pensamos em algumas expressões logo em inglês mas nós temos um certo sentido self entitlement como é que diríamos isto em português de gente crescida de que as coisas não são devidas que temos direito às coisas e perdemos um vocabulário para lidar com de facto é com o amor com aquilo que recebemos e que não nos é obrigatório receber e então ganhamos muita palavra para tudo aquilo que é de certa maneira a queixa mas depois ficamos com um dicionário muito pequenino para o resto e o Rui passou por aí portanto acho eu que não sou eu que estou aqui forçar aqui agora como é que o Rui explica isso por causa dos livros por causa dos sítios que não queremos regressar mas também por outro lado por causa dos testes que nos colocam à amostra por causa de um vocabulário que perdemos para falar acerca da surpresa da vida um vocabulário e uma atitude que perdemos quer dizer isto é nós somos muito resultado de uma missionação que é a missionação secular secularista missionação secularista passa pelo direito isto é aquilo a que temos direito portanto aquilo que nos é dado é sempre alguma coisa que já nos devia ter sido dada e portanto nós não temos que quase que agradecer nós não temos que nós até temos quando nos é dado até devíamos estranhar se isto me está a ser dado porque é que não me foi dado antes até é uma há sempre quando nos dão qualquer coisa há sempre qualquer coisa de ofensivo quer dizer já devia ter sido dado já devia estar cá quer dizer já devia estar cá quer dizer já vem tarde já vem tarde exatamente já não é a mesma coisa quer dizer é a prenda de anos que vem no dia seguinte quer dizer já nos devia ter sido dado quer dizer nós temos nascemos com direitos quer dizer portanto tudo aquilo que nos chega é um direito é qualquer coisa que já nos devia ter sido dado não tenho que agradecer não tenho que estar a grato quer dizer não tenho que e também não tenho que pensar não é quer dizer não vou aqui usar aquela trocadilho heideggeriano quer dizer do Duncan quer dizer mas não tenho que pensar nisso também quer dizer já devia estar cá e depois aquilo que somos convidados também é conquistar quer dizer é arrancar coisas é a ideia de todo aquele vocabulário que rodeia a ciência não é a descoberta até a descoberta como uma forma de anexar de ocupar quer dizer é essa a nossa a atitude que nos é portanto não é do maravilhamento não é do não é da consciência ou da reflexão sobre a nossa vulnerabilidade sobre o não merecermos o não sermos merecedores quer dizer que é uma coisa nós não merecemos ora nós nesta cultura secular merecemos tudo quer dizer ai Deus não nos amassa quer dizer nós somos amáveis quer dizer nós somos pessoas que deveriam merecer que têm direito a tudo quer dizer não precisam de fazer nenhum esforço nascemos assim portanto eu acho que uma das dificuldades é porque as tradições religiosas sobretudo no ocidente e o ocidente acaba por ser uma grande parte do mundo nos séculos 19 e 20 há esta nova tradição quer dizer que é esta tradição que é que se desenvolve e que é muito forte também que desenvolve um vocabulário que é a do conquistador quer dizer o homem conquistador o ser conquistador o ser que olha para trás para o passado e se ri e lamenta e acha que as pessoas não perceberam não compreenderam Calvino não compreendeu Platão não viu Aristóteles não percebeu quer dizer mas eu que fiz o liceu percebi quer dizer explicaram-me quer dizer e sei tudo quer dizer todo o trabalho de cultura hoje em dia aquilo que nós podemos o trabalho de cultura é precisamente remover isto quer dizer é a pessoa descobrir a sua não vou mesmo dizer a sua inferioridade em relação àqueles que viveram há 500 há mil anos quer dizer isto é perceber que lidaram com problemas para os quais encontraram ou não encontraram soluções mas para os quais nós também não não temos boas soluções quer dizer ou não temos as soluções ou não temos todas as soluções e descobrir isso penso que é hoje aquilo que eu defenderia mesmo como cultura isto é a capacidade de nos afastarmos daquilo em que naturalmente mergulhamos e flutuamos e redescobrir a dificuldade redescobrir aquilo que não percebemos redescobrir vozes que falam de outra maneira isto é muito difícil quer dizer porque nós perdemos o vocabulário perdemos referências não lemos determinadas coisas quer dizer eu estou sempre a ver por exemplo sou historiador como fazemos investigações sobre épocas do passado e a tendência que temos é para entender essas épocas do passado como se elas fossem projeções do presente eu às vezes vejo por exemplo histórias do princípio este ano é o duplo centenário da revolução liberal 1820 a revolta do porto a constitucionalização da monarquia portuguesa etc e nós olhamos para aquilo do ponto de vista do direito constitucional do ponto de vista da ciência política do ponto de vista da história política e também de alguma história social e por vezes temos de fazer um esforço para não ler os textos porque os textos falam-nos de outras coisas falam-nos por exemplo de problemas religiosos e nós nós olhamos para esses problemas religiosos como problemas de era o poder da igreja era portanto eram problemas digamos de institucionais quer dizer a igreja tinha demasiado poder o clero tinha demasiado poder o clero era preciso separar mas os textos não nos dizem isso os textos falam mesmo de problemas da religião falam de outros problemas para os quais nós às vezes lá está falta-nos o dicionário para compreendermos o que é que eles estão a dizer Luís tens alguma coisa sim eu estou aqui estou a dizer ah sim sim os nossos produtores têm aqui uma intervenção diretíssima ótimo só é um martírio porque eu estou a ouvir as conversas e sempre sim para vontade de participar as pessoas são as melhores perguntas não 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 mas era isso mesmo uma das coisas ruim ainda bem que decora esse ponto porque eu estava aqui a ouvi-lo a ver a conversa de fora e estava mesmo a pensar nisso pelos dois valores que o Rui defendeu até agora que é a necessidade de ir ouvir diretamente o outro e a necessidade de não tomar tudo como garantido e perceber que estas coisas às vezes são mais passageiros são qualidades de alguém que é historiador por natureza não é e por arte não é porque a história implica ter que lidar com o outro de há muito tempo atrás e implica ter a noção que as coisas vão se alterando portanto a pergunta que eu gostava de fazer é muito quando nós falamos de história hoje em dia temos esta ideia que nós olhamos para a história antiga com olhos modernos e a minha pergunta é se às vezes não acontece o contrário que é será que alguém que olha muito para a história não acaba por interpretar todo o mundo com um determinado conjunto de valores e de lentes também próprios de um historiador não é? Eu não quero associar o ofício da história a uma virtude ou necessariamente uma virtude estudar o passado tem também problemas por exemplo ler muitos textos do século XIX afeta imenso a nossa ortografia quer dizer isto é o evitar escrever sintra com C é uma das coisas que eu às vezes tenho às vezes é preciso ter cuidado porque as pessoas diziam olha para este professora etc nem sequer sabe escrever sim escreve citra com C portanto aquilo é preciso às vezes ter ali um fazer ali um esforço quer dizer eu acho que uma das preocupações que tenho por exemplo com os meus alunos alunos de história com os estudantes que oriento e com quem trabalho chamar a atenção para a dificuldade da história mas a imagem que eu uso é de aprender uma língua estrangeira a história é aprender estudar o passado é aprender uma língua estrangeira é como aprender uma língua estrangeira não é só aprender as palavras é apanhar outras maneiras de olhar para a realidade ver que as coisas podem ser ditas de outra maneira quer dizer que elas podem ser pensadas a partir de outros ângulos portanto um historiador digamos um bom historiador é como alguém que falando português sabe também falar inglês e sabe falar francês ou fala francês e fala inglês quer dizer e fala o suficiente dessas outras línguas para ter ideia que há maneiras de olhar para determinadas coisas que são diferentes isto é que as línguas consagram esses olhares quer dizer esses esse tipo de olhares não é por acaso que conta sempre aquela anedota lá dos esquimós que tem não sei quantas palavras para a neve é uma maneira de olhar para a neve nós olhamos para a neve e vemos neve eles veem uma série de coisas quer dizer nós também somos capazes de olhar para um fruto e chamar não isto é um ananás ou um abacaxi quer dizer isso é uma coisa para o inglês é um pineapple não há outra coisa não há dois frutos ali quer dizer nós vemos dois frutos quer dizer eles só veem eles veem um quer dizer isto é há um portanto a realidade de repente não é a mesma quer dizer e na história também este grande esforço e é um esforço muito grande que é levar a sério o passado é porque nós perante a história estamos quase como perante o professor no infantário o professor no infantário vê que o miúdo vai cair quase quer dizer já viu ele está vai cair e nós na história também temos essa sensação porque sabemos o que é que aconteceu depois e portanto sabemos que tudo aquilo nos parece irracional e estúpido porque é que eles não estavam a ver isto é porque é que o Luís XVI e a Maria Antonieta não estavam a ver onde é que iam acabar quer dizer sabemos como é que acabou e é muito difícil não usarmos esse conhecimento para termos uma certa superioridade em relação o rei devia ter feito isto é óbvio que eles deviam ter feito isto ou deviam ter feito aquilo portanto tudo aquilo temos uma tendência para tudo aquilo nos parecer mais ou menos absurdo e até e para mim depois são mais ou menos estúpidos e o problema do historiador isto é a dificuldade do historiador é ultrapassar isto isto é é tentar ainda olhar para aquilo sem saber o que é que ia acontecer isto é e portanto sem o absurdo e sem a estupidez quer dizer isto é quando os indivíduos imersos naquela situação têm perante si não aquilo que nós sabemos que é aquilo que aconteceu mas ainda têm muitos futuros possíveis os caminhos que eles sim o Luís XVI não fez aquilo tudo para acabar com o pescoço cortado quer dizer não foi a ideia quer dizer aquilo foi uma coisa que aconteceu quer dizer foi uma das coisas podia ter acontecido outra coisa quer dizer o rei podia-se ter revelado uma capacidade de intermediar e de estar entre a revolução e aqueles que combatiam a revolução me parece que era para isso que ele estava a tentar e quase estava a conseguir em determinados momentos parecia que estava a conseguir de repente aquilo corre mal e acaba Robespierre também estava em 1794 a tentar curiosamente como alguns historiadores agora sugerem estava a tentar acabar com o terror que é uma coisa curiosa estava a tentar pôr termo àquilo quer dizer e aqueles que ele percebeu aqueles que perceberam que ele estava a tentar pôr termo àquilo foram aqueles que decidiram não nós é que vamos pôr termo àquilo pondo-lhe termo a ele quer dizer dizendo ele é que é o terrorista ele é que foi o terrorista quer dizer ele é que é o responsável por tudo isto e portanto vamos acabar com ele antes que ele porque alguém digamos a única maneira de pôr termo ao terror era uma parte dos terroristas liquidarem a outra parte dos terroristas e dizer que é que eles eram culpados em julho de 1794 é isso que acontece quer dizer Robespierre está a tentar sair porque era preciso sair daquela situação aquilo era uma situação todos viam que era insuportável tratava de saber quem é que correndo para a porta passava passava primeiro para o outro lado e os outros perceberam vamos ser nós quer dizer não vai ser ele e ele estava a tentar é ver isto mas podia ter sido ele a passar e hoje podíamos dizer não ele foi o homem que acabou com o terror quer dizer ele e o Sanjul finalmente fizeram um termo àquilo quer dizer e tornaram-se moderados não perderam quer dizer naquele choque com o resto da convenção os outros foram mais capazes de liquidar e eram porque quando agora estou a entrar aqui num caso específico mas é interessante quer dizer mas é muito interessante aqueles indivíduos que liquidaram Robespierre aqueles indivíduos que o executaram e executaram mais de cento e tal dos seus colaboradores eram terroristas quer dizer eram tão terroristas como ele as mãos estão cheias de sangue como ele quer dizer mas inauguraram uma época de moderação quer dizer à conta dele tenho mais duas questões também para não roubar o Rui tanto tempo mas até que ponto e nós no passado eu já tive o privilégio de conversar com o Rui acerca da aventura do observador e vocês podem consultar esta conversa ela está no Youtube se procurarem por fim de semana cheio na Lapa Rui Ramos Miguel Pinheiro encontram lá até que ponto é que o observador não sendo uma iniciativa estritamente historiográfica mas querendo fazer história neste tempo procura esse equilíbrio entre o respeito ao passado mas com aquilo que falávamos ao início com o espaço para a surpresa para não cairmos às vezes até no risco de uma espécie de determinismo histórico em que andamos aqui num eterno retorno como é que o observador tenta hoje tornou-se incontornável é provavelmente o órgão de comunicação é que a pessoa mais rapidamente pensa na era da internet em Portugal como é que se consegue equilibrar isso de olhar para o passado mesmo mas ao mesmo tempo abrir este espaço para a surpresa Tiago isso é uma grande pergunta porque eu penso que é mesmo digamos a dificuldade e a vantagem do observador que é o querer fazer um jornal no tempo e agora vou usar no tempo da internet no tempo digital mas que ainda seja um jornal quer dizer ainda seja um jornal da tradição dos jornais tal como eles tal como essa tradição se desenvolveu desde o século XIX isto é que não seja apenas um grande fluxo de notícias sobre coisas que aconteceram ou sobre opiniões que houve mas que seja uma organização uma forma de dar forma àquilo que nos rodeia que era isso que faziam os jornais e faziam através do papel através das suas manchetes através da primeira e da segunda e da terceira página o mundo num jornal impresso era um mundo muito organizado havia o internacional o desporto a política as coisas mais importantes tinham umas letras maiores do que as coisas menos importantes tinham mais espaços outras tinham menos espaço e nós caímos num mundo em que temos de fazer um jornal para pessoas que leem em dispositivos por exemplo móveis de outra maneira e sem esses recursos que o papel o papel a tipografia digamos assim nos dava para destrinçar e para hierarquizar e para dar ao leitor não só o conhecimento do que se passa ou desdar o conhecimento do que se passa que é um conhecimento organizado do que se passa e não apenas bombardeá-lo com aconteceu isto aconteceu aquilo e aconteceu mais isto o que é que é importante eu acho que as pessoas têm hoje uma ideia por exemplo o medo que há das fake news das notícias falsas acho que é o resultado não apenas de determinadas coisas não serem verdade serem mentira mas também o de nós não sabermos o que é que é importante e o que é que não é importante sem dúvida portanto a notícia falsa pode ser não uma notícia mentirosa mas uma coisa que não devia ter importância e é que se está a dar importância isto é pode ser um facto totalmente objetivo quer dizer mas pode não ter a importância que nós lhe estamos a dar e portanto e isso por exemplo como é que o observador procura isso nunca tinha ouvido a questão colocada dessa maneira isto é o trabalho que nós fazemos há seis anos quer dizer que é basicamente este é tentar construir um jornal num tempo em que nos diziam que já não havia jornais porque quando começámos o observador em 2014 aquilo que nos diziam era vocês estão a tentar vão-se meter num projeto que já não faz sentido hoje em dia os jornais acabaram os jornais acabaram não era só o papel que tinha acabado o jornal tinha acabado a internet não ia haver jornais quer dizer as pessoas iam ter as suas notícias cada um de nós ia ser o seu jornalista o seu próprio jornalista cada um de nós ia ter a sua página com as suas notícias não íamos precisar desse intermediário não íamos precisar desse trabalho quer dizer o jornalismo tinha digamos a ideia que havia deprimente quer dizer o jornalismo tinha acabado e aquilo com um agrado constatámos nos últimos seis anos foi que não as pessoas começaram a sentir falta do jornalismo e a falta do jornalismo é a falta do jornal porque o jornalista não trabalha sem o jornal e o observador é essa tentativa de ter um jornal neste tempo em que a informação abunda em que a informação nos atinge de todas as maneiras e o que estamos e aquilo que os jornalistas do observador estão a tentar fazer não é pura e simplesmente voltar para o passado mas é tentar no presente e para o futuro ter desenvolver um enquadramento e um tratamento das notícias que restabeleça uma coisa que entretanto este intervalo de caos criou que é a falta de confiança naquilo que nos dizem a falta de confiança nas notícias hoje acontece muitas vezes nós dizemos aconteceu olha aconteceu isto e a pessoa responde mas isso é verdade isso é verdade onde é que leste isso onde é que leste ah ali num site oh quer dizer e portanto esse jornalismo voltou a ser importante e obviamente esse jornalismo para ser importante o jornalismo para ser importante para ser relevante obviamente também não pode esquecer onde é que as pessoas leem hoje como é que as pessoas leem e tem desenvolver digamos os tal como o jornalismo está a fazer o que os jornalistas no passado fizeram os jornalistas no passado também fim do século XVIII ao princípio do século XIX aquilo que está o jornal a fazer é a partir de todos os rumores boataria notícias que correm nos cafés nas cidades e depois chegam aos campos mais tarde tentar organizar isso quer dizer tentar dar àqueles leitores daquelas filhinhas que tinham quatro páginas e depois tinham coisa quer dizer dar-lhes isto aconteceu de facto quer dizer e a interpretação disto é isto quer dizer isto é tentar sair daquela da mesa eu estou a falar dos cafés porque é a altura em que os cafés aparecem como espaço de socialização nas grandes cidades europeias o consumo do café e o convívio que está associado ao café isto é fora das casas das pessoas no exterior em que as pessoas trocam rumores trocam boatos trocam coisas que são verdade e outras que não são verdade e depois é a partir daí que começam a emergir quer dizer estas formas quer dizer de organizar isso e eu vejo muito o tempo atual vejo muito também muito parecido com esse quer dizer isto é nós temos aquela tradição dos grandes jornais que marcaram o século XIX e sobretudo o século XX quer dizer aquelas grandes instituições que as coisas eram verdade porque vinham naquele jornal quer dizer não era o jornal não punha as coisas passavam a ser verdade quando saíam ali naquele jornal quer dizer porque é que isto é verdade porque saiu não é verdade quer dizer as coisas passavam a ser verdade portanto essa enorme autoridade que essas grandes instituições tinham e nós precisamos quer dizer e aquilo que nós estamos a descobrir é que a sociedade mesmo esta sociedade onde se democratizou não apenas o acesso à informação mas a produção de informação ou seja nós de repente tornámos através das redes sociais produtores de opiniões factos comentários eu vi eu aconteci quer dizer alguém numa rede social cria um acontecimento eu estava lá e vi que não sei o que quer dizer eu sou repórter já não estou à espera de um repórter quer dizer eu vi e contei não contei apenas no grupo dos meus amigos contei ali e alguém pega naquilo partilha e de repente aquilo torna-se como eles dizem agora viral e torna-se um acontecimento quer dizer nesse tempo o restabelecimento destas meios de credibilizar aquilo que o jornalismo aquilo que o observador está a fazer é criar uma relação de confiança criar um público e o que é que é criar esse público é criar uma relação de confiança com muitos leitores e muitos ouvintes também da Rádio Observador criar essa relação de confiança e isso exige o trabalho obviamente ser exato não cometer erros é uma das grandes preocupações é uma das primeiras preocupações existe também o trabalho de desenvolver pontos de vista sobre as coisas ângulos os mais interessantes os mais relevantes para dar às coisas a devida importância repito dar muita importância a uma coisa que não tem importância é uma forma de fake news isto é não é só mentir não é só dizer duas pessoas encontraram-se à esquina e portanto pode ser falso porque as pessoas não se encontraram mas se calhar as pessoas encontraram-se e aquilo não teve importância nenhuma eu dizer por exemplo dois políticos que tradicionalmente são adversários o do outro cruzaram-se naquela esquina porque um vinha de comprar o pão e o outro ia comprar o leite e eu posso fazer daquilo encontraram-se ali imaginem nós julgamos que eles são adversários eles andam-se a encontrar à esquina quer dizer não é porque viviam quer dizer em bairros no bairro a seguir ao outro e cruzaram-se e eu queria que um facto real queria um falso facto quer dizer que eu dou um sentido completamente diferente ao facto daqueles dois indivíduos terem cruzado quer dizer ou eu ter dito qualquer coisa do género hoje não está um bom dia interpretação o primeiro-ministro disse que não estamos que hoje não vamos viver um bom dia quer dizer portanto eu posso eu posso criar é lutar contra isso é acertar nos ângulos é criar essa confiança é obviamente também interessar é obviamente também entreter a informação as pessoas dizem ah não entretenimento não a informação é também entretenimento muita daquela informação que nós consumimos não a consumimos porque precisamos dela para as nossas vidas consumimos-la porque nos entretenem porque achamos interessante porque achamos curioso saber isto e saber aquilo portanto é também esse entretenimento e para ser entretenimento tem de ser bem feito tem de ser elegante tem de ser agradável portanto há é esse trabalho de fazer um jornal quer dizer de criar um jornal criar sobretudo mais do que um jornal criar jornalismo jornalismo numa época em que em determinada altura se julgou que o jornalismo tinha morrido os jornais não eram apenas os jornais era o próprio jornalismo não e o observador é essa tentativa que eu acho bem sucedida pelo sucesso que nós temos junto às audiências isto é as pessoas aderiram àquele projeto aderiram lendo aderiram assinando o jornal é criar essa confiança isto é termos pessoas que confiam no observador isto é pessoas que nos dão essa enorme que nos criam essa enorme responsabilidade que é dar-lhes a mais relevante visão sobre este enorme fluxo em que estamos mergulhados quer dizer sobre estas coisas portanto dar-lhes uma interpretação e ajudá-las a desenvolverem as suas interpretações esse é o trabalho do observador é um trabalho logístico obviamente também isto é de reunir as pessoas de colocá-las num determinado espaço lhes dar os meios para trabalhar mas é também todo este trabalho de arte para voltar ao princípio quer dizer esta arte que está em criar a confiança com leitores e com ouvintes e era aí que eu também queria voltar porque há dilemas que nascem daí e estão relacionados até com uma das coisas que falámos e que eu disse que queria ainda pegar e queria terminar nesta questão que era Rui sendo esta uma época como falávamos há pouco quando lidar com a leitura com o facto de termos de podermos evitar ler pessoas que por uma razão ou outra nos parecem as erradas até o próprio percurso histórico e isto agora dava para uma ou só outra conversa até que ponto é que de facto sendo que é verdade que tudo é político mas por outro lado uma perspectiva que tendo sido fundada nos últimos 200 anos de pessoas que pensaram e refletiram sobre isto sem dúvida ao chamarem a nossa atenção para compreender a história também a partir das suas relações de poder claro que sim nesse sentido a escola marxista traz coisas novas no sentido em que nos traz ângulos mas ao mesmo tempo depois ficarmos tão emagrecidos em que não há um espaço de ler as pessoas independentemente daquilo que nós saldamos como o seu contributo político imediato isto significa que para alguém que trabalha com história que trabalha com o agora com o observador dilemas existem e uma das coisas interessantes e que eu queria até porque já falámos de listas quer as listas das pessoas que estão supostamente no lugar certo da história ou no lugar errado quer as do terror francês e depois há este dilema que agora também é meu que é olharmos para a nossa pequena vida política em Portugal e nas últimas semanas também e eu próprio sinto este dilema que é por um lado eu gosto da ideia de pensar num podcast que é suficiente mundano para ir aos pequenos nadas que nos ocupam mas depois ponho-me a pensar também epá mas estes pequenos nadas às vezes passam duas semanas e aquela questão de facto não tinha assim tanta importância mas por outro lado não consigo evitar e o Rui nos últimos tempos também escreveu sobre o assunto que é quando tudo parece que fica demasiado ideológico no sentido em que não há outras lentes para avaliar se não as relações de poder associadas ao que nos acontece até até uma certa postura mais conservadora diríamos que pelo menos na minha cabeça eu gosto de pensar que um espaço mais conservador é aquele que se recorda e que a carinha que nem tudo na vida é político sendo que tudo é político mas que nem tudo é político nesse sentido tão socialmente demarcado porque é que estamos tão apressados para nos posicionar em listas e até que ponto é que isso também não nos pode empobrecer ao mesmo tempo também não queremos dar uma de estoicos e viver acima das coisas que dizem respeito à nossa vida política como é que o Rui olha para esta se calhar para uma certa precocidade da nossa parte em querer nos assinar nos lados até que ponto é que essa divisão por lados nos está a enriquecer ou nos está a empobrecer gostava de ouvir o Rui sobre isso é nós nós para ganharmos coisas perdemos outras quer dizer perde-se sempre qualquer coisa quer dizer perde-se sempre qualquer coisa quando às vezes tenta ganhar quando tenta ganhar por vezes numa polarização aquilo que nos apercebemos é daquilo que nos percebemos daquilo que nos divide da profundeza daquilo que nos divide às vezes temos essa sensação vou imaginar o caso extremo de uma guerra civil daquelas situações em que as pessoas de repente percebem ou eles ou nós quer dizer situações extremas quer dizer isto é percebemos daquilo que nos divide mas ao percebemos daquilo que nos divide obviamente esquecemos daquilo também que nos junta quer dizer daquilo que nos pode juntar daquilo que nos pode unir daquilo que temos em comum o comum desaparece quer dizer e aparece apenas aquilo que nos separa falou aí daquela visão por exemplo da visão da história nós associamos ao marxismo por exemplo e depois a outras teorias radicais a visão da história como uma espécie permanente conspiração daqueles que têm poder para manterem o poder todas as estruturas são estruturas de poder o Michel Foucault quer dizer a redução de quase todas as situações de todas as relações e situações a situações de poder e relações de poder isso por exemplo leva a um a incapacidade de levar a sério reflexões meditações tudo aquilo tem um sentido de poder se Kierkegaard estava tão inquieto pelo sacrifício de Isaac de maneira é que isso funcionava a favor de uma estrutura de poder qualquer de que ele era uma peça no mecanismo e com isto eu já não estou a levar a sério o que a Kierkegaard disse já não o estou a ouvir estou a olhar para o mecanismo e portanto aquilo é para mim apenas uma um ruído ou um disfarce ou o que quiserem de alguém que se calhar não estava até consciente daquilo que estava a fazer isto é estava a fazer história mas não sabia que história que estava a fazer que era também uma ideia que vinha às vezes desse lado quer dizer portanto aquela visão rígida quer dizer da história só como relações de poder diz alguma coisa da história até porque nem sequer às vezes as pessoas dizem ah é dos marxistas não é dos marxistas aquilo veio de trás quer dizer não tem nada a ver os marxistas adoptaram-na e trouxeram-na até aos nossos dias mas não foram os únicos quer dizer se pensaram-nos em autores aliás até bastante conservadores como Wilfredo Pareto Robert Mikkels Gaetano Mosca quer dizer que não são nada marxistas são anti-marxistas e têm uma visão também da história como relações de poder e adividou-se que até que Foucault pudesse ser enquadrado ele era também um anti-marxista nos anos 50 a 60 quer dizer contra Sartre e portanto não e era visto como tal aliás por Sartre e pelos outros como um anticomunista e um anti-marxista a partir de 68 depois tem situa-se num determinado campo mas aquela visão que eu uso ao princípio como Sartre dizia que era uma espécie de uma visão tecnocrática de poder que era a de Michel Foucault portanto não é verdade que seja só a esquerda marxista que tenha esta visão esta é uma visão que é desenvolvida à direita à esquerda e entre pessoas mais progressistas e pessoas mais em atitudes políticas mais conservadoras eu acho que é uma tentação da política é uma tentação da política de todos os canos tem na Bíblia a pessoa lê as relações de poder estão lá sempre eu acho que é uma tentação da política isto é a política e épocas políticas e época política é uma época em que a política se tornou uma religião em que se tornou em que aquilo que é fundamental nós julgamos que se decide na política não se decide noutros espaços desenvolveu estas visões de uma interpretação agressiva das coisas quer dizer isto é em termos de relações de poder em termos de adversários em termos de amigos e inimigos é esse o mundo da política que nós temos a partir da revolução francesa é o mundo da política que substituiu um mundo da religião digamos assim quer dizer um mundo da religião é olhado como um mundo quase ou de mistificação ou de ingenuidade portanto é um pouco o grande inquisidor do Dostoyevsky vou voltar ao Dostoyevsky quer dizer é aquele que perante Cristo diz vai-te embora quer dizer não percebeste o que é que se está a passar isto é um mundo de poder quer dizer isto é um mundo de poder não queremos Deus não tem nada a ver com isto quer dizer nós é que sabemos como é que isto funciona quer dizer aquela história do grande inquisidor que é de facto uma parábola sobre o mundo o mundo da política isto é o mundo contemporâneo enquanto mundo de poder quer dizer enquanto um mundo não apenas da qual a palavra de Deus Deus foi tirada mas e que se Deus vem é mandado embora quer dizer isto é vai o que é que estás aqui a fazer quer dizer vai-te embora quer dizer nós não não te queremos aqui quer dizer portanto é uma talvez uma das histórias mais violentas que se pode ler quer dizer sobre este este mundo em que nós deixamos e sim na política nós deixamos de ler nós não lemos os inimigos quer dizer ou antes nós temos o direito numa guerra de ler mal os inimigos dizer que eles disseram o contrário daquilo que eles disseram dos deturpar é legítimo quer dizer é legítimo deturpar as outras pessoas numa guerra isto é se a minha mentalidade é de uma guerra eu adquiro imediatamente isto é ninguém diz quer dizer quando por exemplo os aliados em 1944 tentaram enganar os alemães sobre o local onde iam desembarcar na Europa para dispersar as forças alemãs em 1944 quer dizer não cabe na cabeça de nenhum de nós dizer os aliás eram muito desonestos quer dizer incrível quer dizer enganaram quer dizer em vez de serem abertos e transparentes não vai ser aqui ponham aqui vai ser aqui não isto é mesmo jogar sujo quer dizer não é jogar sujo não na guerra obviamente usa-se já vinha desde o Maquiavel tinha usado isso mas gregos já tinham dito isso as artes da guerra quer dizer as manhas da guerra quer dizer era absolutamente legítimo enganar o adversário dizer dar a entender que vamos por ali e ir pelo lado contrário quer dizer isso não era uma coisa que ficaria mal nas relações com as pessoas entre as pessoas era perfeitamente era um estratagema vem aí a ideia de estratagema e de estratégia vem precisamente dessa ideia de manha de enganar o adversário a estratégia começa por ser estratagema quer dizer não é apenas organizar as nossas forças mas é organizar as nossas forças de maneira a induzir em erro quer dizer aqueles que nos combatem aliás até no caso chinês para evitar até a batalha quer dizer organiza-se de maneira a intimidar o adversário julgar que tem-se muito mais forças do que as que temos etc e portanto até podemos evitar a batalha e este é o mundo em que nós vivemos quer dizer este mundo de facto é o mundo em que a nossa preocupação é arrumar-nos do lado certo do lado criar esse lado certo e arrumar-nos desse lado certo e deixar os outros do outro lado e ao pormos e ao pormos os outros do outro lado estamos a digamos a admitir que em relação a esses outros podemos dizer tudo aquilo que queremos sobre eles fazê-los dizer tudo aquilo que nós queremos que eles digam para depois nós podermos dizer vejam como eles são horrorosos e sim e cria-se esse imenso espaço de não compreensão de não enfrentamento quer dizer de um espaço não humano estamos a desumanizar os outros basicamente estamos a dizer eles não merecem não são seres humanos quer dizer não são pessoas que mereçam o mesmo tratamento quer dizer e portanto nós devemos dizer tudo aquilo ah ele disse o contrário não interessa vou dizer aliás eu tenho ideia que devem ser muito raras as pessoas que deturpam sabendo que estão a deturpar quer dizer que mentem sabendo que estão a pessoa precisa de estar convencida quer dizer a mentira tem que parecer verdade para ser eficiente para ser eficiente quer dizer eu dou sempre aquele exemplo em 1940 em salvo em abril de maio de 1940 os soviéticos ocupavam uma parte da Polónia tinham portanto aprisionado uma parte do exército polaco e decide está ali em decide fuzilar milhares milhares e milhares de oficiais polacos é o famoso massacre da floresta de Katin quer dizer em que são massacrados fuzilados milhares de oficiais polacos os alemães um pouco depois de invadirem isto é depois de 1941 ocupam a parte que até então a União Soviética tinha ocupado na sua guerra com a União Soviética descobrem estes enormes valas comuns cheias de oficiais polacos e acusam os soviéticos de terem cometido aqueles crimes convidam até a Cruz Vermelha e a Imprensa Internacional para verificar e a União Soviética diz não cometeram crimes nenhum aquilo são crimes foi os alemães que cometeram esses crimes e agora nos estão a acusar e em Nuremberg no julgamento de Nuremberg 1945 1946 os procuradores soviéticos colocaram como um dos itens de acusação contra os alemães o assassinato dos oficiais polacos na floresta de Katin isto é espantoso o que é que passava para a cabeça dos soviéticos quer dizer o que é que passava quer dizer eles sabiam transferência objetiva que tinham feito aquilo e estavam a dizer que tinham sido os alemães mas nós imaginamos que entre eles eles sabiam quer dizer e diziam assim nós fizemos aquilo agora vamos passar aos alemães quer dizer imaginamos este cinismo até quando se revelou isso atas do do Paul Tiburó quer dizer que era o órgão máximo lá do da União Soviética dos anos 80 já no fim da União Soviética em que agora não tenho a data precisa 86 87 88 quer dizer há uma discussão sobre o crime da Floresta de Katina e toda a gente ali no Paul Tiburó portanto aquilo não é para ser ouvido não é para ser é entre eles eles estão entre eles e todos dizem os alemães cometeram aquele crime quer dizer isto é eles estão convencidos quer dizer de repente eles estão convencidos que foram mesmo os alemães cometeram aquele crime quer dizer isto é para mentir é preciso uma pessoa ter-se mentido a si próprio em primeiro lugar é preciso ter-se convencido da mentira de tal maneira que mesmo entre eles eles não podiam dizer assim pescar do olho dizer assim do género para os alemães fazer um sorriso ou uma coisa não eles estão a discutir seriamente portanto quando nós às vezes imaginamos que aqueles que nos que nós descobrimos depois que nos mentiram friamente entre eles disseram bem isto não é verdade mas nós vamos dizer-lhes isto não primeiro o processo às vezes é mais complicado quer dizer por vezes eles primeiro convenceram-se a eles próprios de que aquilo a mentira que vão dizer é um facto quer dizer e portanto não é uma operação não consegue ser uma operação de mero cinismo e isto é mesmo qual é a base disto a base disto é o ambiente de confronto é quando o estratagema quando a mentira se tornam virtuosas têm uma virtude isso é um ambiente da guerra quer dizer é um ambiente de guerra e quando nós começamos a viver a política e a guerra isto é o Claude XX tinha dito que a guerra era a diplomacia por outros meios quer dizer vamos tirar a diplomacia política a guerra é a política por outros meios e para muita gente a política é a guerra por outros meios e quando temos esta visão de confronto final quer dizer de apocalíptico quer dizer uma coisa apocalíptica já no sentido holiudeixo quer dizer quase de confronto final entre duas visões tudo se torna justificado as maiores barbaridades são justificadas e a partir desse momento nós conseguimos cometer fazer coisas com boa consciência quer dizer que é por exemplo uma das coisas que às vezes não compreendemos perante determinadas enormes barbaridades massacres processos de genocídio processos de genocídio que envolvem milhares de pessoas na organização na execução etc quer dizer e dizer mas como é que foi possível a esses seres humanos que eram bons pais bons maridos boas mães provavelmente bons amigos quer dizer gostavam de animais etc tudo liam gostavam de música etc etc cometerem aquelas barbaridades e aquelas barbaridades são cometidas quando eles vivem quando eles conseguem introduzir-se num mundo em que quem está de fora não é um ser humano já não é um não é um ser como eles quer dizer é um é um objeto é uma pedra eu se der um pontapé numa pedra não fico com consciência não fico com problemas não vou para casa e dizer coitada da pedra não devia ter dado um pontapé na pedra e infelizmente há situações em que os seres humanos conseguem falar desta maneira em relação a outros seres humanos que não fazem parte já da humanidade quer dizer e portanto ou da nossa humanidade e portanto podem ser muito friamente tratados como pedras quer dizer como pedras e esse eu creio que é um dos é uma das questões da política quer dizer essa do digamos da histeria da política isto é a aproximação imediatamente à guerra a um ambiente de guerra em que eu faço a lista dos que estão do meu lado e elabora a lista dos que estão do outro lado e esses do outro lado não merecem nada a não ser estratagemas mentiras e ataques quer dizer esse é o risco da política ocidental a política ocidental às vezes é vista como uma forma de envolver as pessoas de as fazer participar de as fazer dar-lhes sentido etc mas por vezes é também uma forma de puxar o pior que elas têm quer dizer a capacidade de exclusão a capacidade de raiva o ressentimento o rancor contra os outros é a mobilização também disso e não é muito difícil cair nisso quer dizer tal como a religião no passado também era às vezes uma forma de muito facilmente fazer as pessoas sentirem-se muito seguras daquilo das suas verdades e com o direito de impô-las e de perseguir os outros estavam certos daquilo que estavam a fazer a política não tem a política contemporânea não tem qualquer vantagem em relação a isso eu tenho ideia que até tem menos tem menos ainda tem menos vantagem porque esta política é uma política que não tem transcendência é uma política em que os seres humanos decidem eles próprios apesar de tudo vê-se nos teólogos nos dúvidas às vezes sobre o direito de impor por exemplo uma verdade aos outros porque quem somos nós para interpretar Deus quer dizer quem somos nós para nos considerarmos agentes agentes de Deus quer dizer e até a dependência de alguém que não eu para que alguma coisa melhor possa acontecer exatamente e portanto há ali um apesar de tudo havia uma consciência dos limites do ser humano e portanto nós não é por acaso eu acho nós hoje nós hoje em dia por exemplo temos uma visão da expansão europeia a expansão europeia a partir dos séculos 16, 17 a ocupação do resto do mundo pela Europa que levou os europeus a adquirirem poder sobre outras populações que não estão integradas na Europa e nós hoje criticamos-las em termos de os direitos humanos os direitos daquelas populações ditas indígenas que foram submetidas e às vezes foram escravizadas e maltratadas nós temos e por vezes fazemos essa discussão como se no passado os nossos antepassados fossem suficientemente bárbaros para nunca terem tido esses problemas e é muito curioso descobrir por exemplo no século 16 a quantidade de teólogos isto é de homens da igreja que refletiram por exemplo sobre as conquistas das índias da América e sobre o direito dos conquistadores espanhóis converterem aquelas populações há uma grande literatura em Espanha no século 16 de grandes dúvidas sobre isso quer dizer de teólogos de sacerdotes que levantaram dúvidas mas com que direito qual é o direito quer dizer qual é o quem deu esse mandato quer dizer quem é que nos deu esse mandato Deus deu-nos esse mandato mas quem é que tem a certeza que Deus nos tenha dado esse mandato quer dizer para fazer desta maneira e obrigá-los tirar-lhes e há uma discussão tão intensa ou até mais intensa agora que está baseada numa coisa completamente diferente daquela que da discussão 2 a discussão 2 está baseada na certeza toda que nós temos em relação à nossa virtude que nos dá o direito de julgar os outros e essa discussão está baseada numa outra coisa está baseada numa consciência dos limites dos nossos limites quer dizer dos limites dos espanhóis conquistarem as Américas isto é está baseada não no direito mas na ideia de mas nós com que mandato é que nós fazemos isto quer dizer ah Deus mas qual é a certeza que nós temos isto será que não estamos a violar digamos enfim aquilo que Deus queria de nós ao por exemplo impor uma conversão forçada será que essa conversão forçada é aquilo que Deus quer e essas questões já e já vinham anteriormente e já vinham muito antes havia uma longa tradição mas o que eu gostava de chamar a atenção é que me parece que é o ponto de partida no passado parece bastante mais saudável digamos assim porque é um ponto de partida nessa tradição religiosa é um ponto de partida é dos limites isto é é de seres humanos que não acham que são o princípio e o fim das coisas é mais fácil descortinar a possibilidade de erro até nas afirmações que nos parecem mais dogmáticas e hoje não tendo nós uma afirmação aparentemente tão dogmática mas agimos com menos possibilidade de estar errado e esse é um paradoxo é um paradoxo deixa uma boa e uma má notícia boa notícia para mim má para o Rui nós vamos ter de continuar esta conversa no futuro e quero só terminar dizer é interessante não quero estar a arredondar e encontrar um sentido último e transcendente em todas as coisas que me acontecem mas é interessante que neste percurso que fizemos nesta conversa terminemos Rui novamente nesta questão que para mim é muito inspirador que é a ideia de que a leitura o encontro com o outro é aquilo que precisamente prescinde do mais fácil das listas das bondades prévias e das maldades prévias e para nos levar para uma experiência que seja de facto de leitura e que no caso da própria experiência do Rui passa por exemplo por um projeto como observador nesse aspecto só aqui só aqui há tanto para nos motivar a fazer mais daquilo que é mais fácil nós fazermos sem dúvida quero agradecer ao Rui Rui obrigado por esta conversa ele também agradece é mesmo uma má notícia porque eu vou eu vou querer continuar a conversar com o Rui vamos continuar a conversa em breve vamos voltar a estar juntos obrigado 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 convite muito gosto o Rui Transcrição e Legendas Pedro Negri